O pote de sorvete jogado no quintal com água parada virou a casa ideal para as larvas do mosquito da dengue. O material estava no galinheiro dessa chácara, no residencial solar Buganvilha, aqui em Goiânia. O lugar já recebeu inúmeras visitas dos agentes de endemias e já foi notificado três vezes. A última foi há dez dias. Algumas vezes foi muito hostil com a gente, mas a gente sempre conversa direitinho com as pessoas para que eles façam aquilo que tem que ser feito. Por isso a notificação. E a consequência desse descuido atinge a vizinhança inteira. Nós tivemos oito casos de chikungunha, esses quarteirões de frente, aqui só nesse primeiro de frente, eu tive 12 casos de dengue e três casos de chikungunha. Casos reincidentes como esse, a partir de hoje, sofrerão punições mais duras. O auditor fiscal, o fiscal que ali comparece àquele domicílio, ele tem o conhecimento da legislação e aplica as notificações e as autuações. O que vai acontecer agora é justamente o maior rigor do ponto de vista no que diz respeito principalmente aos reincidentes. Os agentes estão passando em locais que já foram notificados, mas que ainda não se adequaram às normas e não fizeram as limpezas necessárias. As multas podem chegar a 26 mil reais. A força-tarefa começou pela região sudoeste, que tem a maior taxa de infestação. A cada 100 imóveis nessa região, quase três apresentaram focos do mosquito Aedes aegypti. Goiânia está entre as cinco cidades com as maiores taxas de incidência da dengue do país. Já são 28 mil casos notificados aqui na capital, um aumento de mais de 1.300% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Nove pessoas já morreram por causa dessa doença. E o que chama a atenção é que 80% dos criadouros do mosquito da dengue estão assim, no quintal das casas das pessoas. Atitudes simples como manter as caixas d'água com tampa, aqueles pratinhos dos vasos de plantas com areia, cuidar para que não tenha água parada dentro de casa é fundamental. Quando nós fizemos o último levantamento de focos, nós percebemos que mais de 80% dos criadores são passíveis da própria população estar eliminando, sem haver necessidade dos agentes estarem lá na casa e mostrando, são lixo, calha, vasos de planta, coisas que a própria população pode estar contribuindo em estar eliminando esses focos. Além da preocupação com a dengue, o poder público também alerta sobre o Zika vírus, que tem 5 casos confirmados em Goiânia, e a febre chikungunya, com 302 registros confirmados. Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O aumento de gente doente pode sobrecarregar o sistema de saúde pública. A doença, ela causa uma condição de queda das plaquetas, aumenta o risco de sangramento e causa muitos sintomas, como febre, dores musculares e que são reflexos também da desidratação. Então manter essas pessoas hidratadas, muitas vezes é necessário que elas voltem às unidades de saúde com mais de 2, 3, às vezes 5 dias para receber medicação e esses cuidados. Segundo o secretário, para ajudar no diagnóstico, a prefeitura está comprando 50 mil testes sorológicos para identificar a dengue. Essa foi uma novidade anunciada nesta segunda-feira. Nós estaremos disponibilizando em breve já testes GNS1 nas unidades municipais para justamente ter esse diagnóstico rápido e identificado.